Fala galieira, beleza? Eu sou o Luiz e vocês sejam bem-vindos a um episódio de DRIPCRAFT Nossa linda amada série de Minecraft com mods do Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil Primeiro dia, minha gente linda, LaJPVP, vai evoluir em mais um mod do Minecraft E um mod ultra roubado e da hora, mano É o Helly Query, que é um mod que nos permite fazer poções do modo criativo Na real que nem no modo criativo tem só por comando e que nem aparece numa pesquisa de item Exemplo, se eu escrever força aqui no Helly Query Podem perceber que só aparece até Força 2, Força 2 e Força 2 Eu passo disso, com qualquer poção, eu vou mostrar pra vocês Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo, hein Se você que curte DRIPCRAFT do Mano LaJota, faz a boa, desce aí, ó Deixa o gostei, que ajuda demais o canal a crescer, fechou? Do último vídeo pra cá, a gente fez muitas coisas Primeiro, que a gente fez mais uma reforma aqui no nosso porão Que primeiro, a gente tem muitos livros, então agora a nossa farm está rodando há praticamente 24 horas aqui Gerando um livro encantado pra nós A outra parte é que o dummy agora tá aqui embaixo E que no último vídeo, eu fiz uma picareta De música muito da hora E eu fiz uma reforma aqui no andar de baixo Olha só que legal Agora a gente encaixou mais coisas aqui Agora como vocês podem ver, tem mais um andarzinho bonitinho Temos a nossa fornalha do Tinkers Temos acesso às bancadas do Tinkers, caso eu precise E temos um cofre secreto que leva até o nosso sistema de baú Porém, não acabou por aí No último vídeo, o Manauquinho veio pedir pra morar comigo Aparentemente, já era tudo um plano dele vir morar comigo Enfim, vamos ver a minha primeira reação na decoração O que o Alquim fez na casa Caram E... Ô, ô louco Caraca Temos uma entrada na nossa casa, mano Ele colocou uns armarinhos aqui Umas coisas rosas, umas coisas roxas que eu gosto O casco de tartaruga que a gente usou no mod Até botar água aqui, ó Pra embelezar o bagulho Colocou minha cabeça O bagulhinho do Conjuring Olha, misturou umas coisas que eu usei ao longo da série, né Ó, fez um tapetão da... Nossa, que tapete da hora, né, galera? Fez aqui uma outra... De estar aqui, ó Com as batatinhas de presente que todo mundo ganhou Ele ganhou também, inclusive Que dá direto pra nossa saída Caraca, que da hora, mano É o Ki do céu Gente, na moral, ó Passa lá no vídeo do Alquim E assiste vendo ele fazer esse bagulho E comenta que veio por mim, mano Que da hora esse presentão que o Alquim fez, mano Quem veio morar com nós já deixou esse bagulho brabo Ó, a estátua da deusa do bem Aqui eu vou colocar a do mal depois Aqui eu me percebi pra eu pôr a estátua da deusa do mal Mas tá bem aqui a estátua Aqui, ó Ele fez uma salinha aqui Virou uma... Ô louco Temos uma cozinha? A cozinha eu tinha visto, mas não completa, mano Ô, da hora demais, mano Da hora demais Mano, aqui manda bem em decoração, hein Já pra cá Nós temos a Warpstone Que pode teleportar pra casa do Alquim e pra minha E também temos o sistema do Applied nosso Que eu coloquei isso aqui Essa parte aqui Eu tinha visto Mas não tinha essa sala aqui quando eu vi Só tinha essa parte aqui E essas pedras aqui Daí eu fiz o bagulhinho do Applied Que é bem legal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Quebra aqui, ó Funciona assim Eu boto um cabo do Applied E boto a fachada de bloco E ele funciona, o Teaser Aí esconde o bloco e a gente tem o Applied E depois eu vou conectar nosso sistema aqui no vídeo de hoje Não, aqui ele fez uma sala de máquinas E algumas máquinas que a gente tem Mas a gente não usa tanto Legal Seguindo aqui pro andar de cima Nós temos uma salinha de espera Legal O meu quarto Bem roxo Bem meu A minha batatinha Minha cama com os coraçãozinhos E a cabeça minha Da minha amiga do hogar Fofo, fofo Seguindo aqui Tem o quarto do Alquinho Que é bem fofo também Ó, temos coraçãozinho também As batatinhas Tudo bonitinho E a cabeça do Alquinho E seguindo pra cá Tem só uma salinha Que leva a nossa dimensão da mineração Caraca, o aqui mandou muito, mano Ficou Da hora, mano Então com isso Nossa casa praticamente está pronta, né Não sei o que mais pode mudar Porque lá embaixo Tudo completo aqui também Cara, gostei demais Vamos começar fazendo o seguinte então Primeiro É Kim Tamo junto, amigo Meu Deus do céu Vamos começar fazendo esse sistema do Applied Funcionar junto com o lá de baixo Eu tinha um plano pra isso, na real Eu precisava pegar minha picareta Que quebra bedrock E ir lá pra dimensão da mineração Vocês vão entender o porquê Calma aí Ó, primeiro eu vou vir aqui na dimensão de mineração Vou subir até a bedrock E vou quebrar pra subir nela O que eu vou fazer agora É basicamente Voar assim Uh, dá pra ir rápido, né Peraí E se eu Ativar o speed Ah, é boa Agora vamos quebrar um montão de bedrock Pronto Peguei bastante Vamos pra casa E o meu plano aqui É proteger a nossa passagem secreta Mano Eu sei que tipo É Tem muitas maneiras de burlar E muitas pessoas Tem uma picareta aqui Que quebrar bedrock Aqui no servidor Mas Cara, só de tá assim Dá uma cara da hora, né De proteção O bagulho, né Eu gostei Enfim Depois eu protejo mais Porque agora eu tenho que fazer O sistema de baú funcionar Pela minha base toda Então, peraí que eu vou pegar uns itens aqui Pronto Peguei alguns itens Alguns, muitos itens O meu plano é o seguinte Primeiro eu vou ficar pititico E agora O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou ter que ir lá na base Do meu mano deletinho Por causa que é o seguinte Eu tenho um terminal de fabricação ME E eu preciso de dois E ele tem o item pra fazer Porém A base do mano deletinho Tá com radiação Então Eu tive que colocar essa armadura aqui De radiação aqui Pra não dar problema, né Ó, o Night tá entrando aqui Será que ele tá com radiação? Ah, ele pegou a radiação ali, ó Boa Sermos da base do deletinho Vamos colocar nossa armadura normal agora E pra quem não tá ligado O que eu fiz foi Mais dois terminals de fabricação ME Por quê? Porque esse item é muito bom Ele é um crafting table Pra nós usarmos as coisas do applied Bom, vamos voltar a ficar pititico E eu quero colocar um dos terminais Bem aqui E o interessante dele É que ele vai passar aqui Por todo o chão da nossa base Na real Eu vou passar ele Por outro local Prontinho O nosso sistema vai passar Por todo esse caminho aqui Vocês vão ver ele melhor Agora que eu arrumei isso daqui, ó Vou colocar um cabito aqui Outro aqui, outro aqui E eu vou puxar o cabo Por toda essa extensão aqui Até aqui Porém aqui embaixo Eu vou colocar um, dois Colocar esses três aqui Só pra não passar luz Pronto Essa cabaiada passou daqui Ó, passou daqui Vou passar por aqui Tudo pra subir aqui Vem pra cá E até o nosso sistema de baú Por que lá, Jota? Você pode me perguntar Eu vou te mostrar Porque isso daqui Vai ficar tudo escondido Vai ser da hora Ó, vou colocar uma tábua Aqui Uma tábua aqui E aqui Pronto Então agora Na teoria Se a gente clicar aqui Vai estar com Todos os nossos itens Cara Simplesmente GG Quem tá em casa Eu Cadê Seu sistema Eu quero te roubar Sistema Vem aqui embaixo Ainda não Transfertei pra tudo Vem aqui embaixo Sabe vim pra cá Gente, tô tendo o primeiro assalto Que é ao vivo Do meu novo sistema Aqui, ó Desce aqui Oi, é que eu não terminei De arrumar o sistema todo Mas esse aqui do chão Tá pegando por enquanto Aqui, ó Esse aqui Eu só quero corante Laranja Ah, pega a vontade Ó, gente Funcionou Não é exatamente Como eu queria Mas funcionou Ó, agora já tá tampando Eu vou ter que fazer uns testes Pra conseguir exatamente O que eu queria Mas já é um começo, gente Ó, gente Tá funcionando Ah, da hora demais Aí, ó Tá lá Eu vou ver depois Como que eu faço Pra girar isso daqui Porque se eu conseguir girar Isso daqui Eu deixo todos iguais Se não Eu mudo todas as madeiras Mas na teoria Ninguém já vai perceber assim Tá ótimo Aí, ó Nessa parte aqui Tem um sistema de baús Pra pegar todos os nossos itens Aqui, por enquanto Eu não vou colocar O meu plano agora É passar um sistema pra cá Deixa eu ver onde que vai ser Exatamente o que eu quero Colocar o sistema Eu quero colocar ele Nesse bloco Então eu vou ter que descer aqui Reto E puxar até aqui, ó Então eu vou ter que fazer Esse caminho aqui Tá, desse bloco aqui Perfeito Mano, esse anel do espectador Viu a calhar agora, né? Tá, eu vou aproveitar Eu vou trocar a madeira De todo esse andar aqui, olha Já que tá tendo muita Coisinha de applied Pra ficar bem disfarçadinho Vocês vão entender Tá, primeiro eu vou transformar Em tudo em madeira Dessa daqui E agora eu vou fazer Todo o caminho daqui, olha Tá, e vamos lá em cima Testar pra ver se tá pegando Na teoria É pra esse daqui Dar acesso a todos os nossos itens É, funcionou Aí, ó Troquei todas as madeiras agora Fica imperceptível E a nossa casa Tá com o sistema do applied Mano, que da hora Na real, acho que dá pra eu puxar Um pra cá também, olha Aí, ó Pronto Agora tem aqui Aqui E lá em cima, mano Ó, eu não acho que a gente Vai usar muito, mas Dá pra puxar um pro nosso quarto Que é bem aqui, ó Bom, gente Agora vamos passar também Por essa parte aqui da casa Olha que legal Eu vou fazer o sistema funcionar Bem aqui no meio Do quarto meio do alquinho Deixa eu tampar aqui, ó Essa marcação aqui Só pra poder tampar depois Então deixa eu refinar Essa madeira aqui Tampar aqui E vamos fazer aqui, ó Que legal, gente O cabo vai passar por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Pra cá Vai descer E depois Vai encontrar aqui Ó, aqui de fora Já tá irreconhecível Eu só tenho que dar um jeito Nessa cerca daqui a pouquinho Aqui tá pronto Aqui é tábua Tábua Aqui é tábua Por cima Aqui é tábua 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 E tábua Tábua E tábua Deixa eu ver Aqui não dá pra perceber Aqui agora tá pegando Aqui continua pegando É, cara Sem nenhuma falha Mandamos bem demais nessa Agora deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu quebrar essa cerca aqui E botar essa cerca de mod Pra ver no que dá Aí, ó Pronto Conectada Mano Zero defeitos, mano Consegui mudar o jeito Em literalmente tudo Pra ser sincero Ainda tem mais coisas Que eu quero fazer Mas por agora Eu tô satisfeito, mano Caraca Que da hora Ó, quem vai adorar Quando ele vem Agora o que a gente vai fazer mesmo É dar início Ao nosso mod Das magias supremas Pra fazer as poções Só do criativo Que ninguém no server De provavelmente sabe fazer Vai ser legal pra caramba E bom Agora que a gente tem Nossa casinha decorada Pelo nosso amigo Roquinho E o sistema de baú Tá pegando em tudo Vamos fazer nossa farm aqui Tipo, por esse sistema Bom, deixa eu mostrar pra vocês O que eu quero fazer São coisas do Heli Crary A primeira é Arroba Heli Crary E é a Hunter's Handgun Que é uma arminha Que pode atirar poções Literalmente isso Pra pegar ela Falta um dropzinho de Enderman Que eu vou ter lá no local Que eu e a Sam Forma gasolina de vez em quando Aqui, boa É só jogar aqui E aqui a gente vai ter Barrel Assemble Agora a gente tem tudo Pra craftar a pistolinha Tem que craftar Essa parte da arma também Agora sim A Hunter's Handgun Tá pronta Essa pistola É muito da hora Porque ela literalmente Pode atirar poções Agora o problema É que a gente tem que fazer A farm da poção Então Vamos lá pra baixo Porque eu quero colocar As coisas que a gente vai usar Lá embaixo Vai ser bem legal Esse mod é muito da hora Bom, o rolê Pra fazer a poção De dano instantâneo Três Que é o mínimo Que nós vamos fazer Vou ver se dá pra fazer Até mais Pra passar os limites do mod A gente vai precisar de Pólvora Bafo do dragão Fungo do nether E condensar de pote vial Que é só painel de vidro É barato A treta é Antes disso A gente vai precisar Desse Apothecary Caldron Que gasta tudo Isso aqui pra fazer Deixa eu ver se eu tenho aqui Tá, peguei lá Na nossa farm Os itens Vamos ver se eu vou conseguir Agora fazer o caldeirão Eu faço esse item aqui Duas vezes Faço um caldeirão E agora temos aqui O Apothecary Caldron E pra quem não entende muito É um caldeirão Louco do mod Vamos colocar ele bem aqui Tá, e o outro item Que a gente vai precisar É a essência de dano instantâneo Que pra fazer ela A gente precisa de um Apothecary Mortar Que pra fazer ele Não é tão difícil não Se não me engano Deixa eu ver aqui Prontinho, tá aqui Aqui ó Pronto, Apothecary Mortar E Apothecary Caldron Agora vem a treta Pra fazer o dano instantâneo Eu tenho duas opções Olho de Ender E Frozen Core Molten Core E Eye of the Storm Eye of the Storm E Frozen Core E o último Porém mais interessante Que é Frozen Core E Enderman Earth Pra quem não tá ligado Esses itenzinhos aqui Eles dropam basicamente De Enderman E de Boneco de Neve O de Enderman Eu acho que eu já tenho Deixa eu ver Eu tenho 408 de Enderman Então o que eu tenho que fazer É o de Boneco de Neve Aí pra isso Eu tenho duas opções Fazer ou um Spawner De Boneco de Neve Ou eu posso fazer Um daqueles Cage de Mob Isso eu vou usando o Cage de Mob Pra variar um pouco Então pra fazer o Cage de Mob Usa coisa de Wither Então vamos spawnar o Witherzinho E vamos matar ele aqui rapidão Eu acho que com essa armadura Que a gente tá agora Nem vai dar problema pra matar ele Então eu vou bem de boas Prontinho Matamos dois Wither Foi rapidão e fácil Tá Gente aconteceu um errinho aqui Que eu apertei pra gravar Mas ele não começou a gravar Mas enfim Fizemos o Cage de Mob Colocamos Boneco de Neve nele Agora só vou esperar Ele gerar aquele coração Pra gente testar E depois disso A gente vai pegar os coração de Enderman E vai fazer a primeira Essência de Poção aqui Pra testar Aí conforme a partida Aí dando certo A gente vai dando adianto No processo Tá bom Estamos aqui com o Frozen Core E com o Molten Core E vamos poder fazer Pela primeira vez A Poçãozinha pra vocês verem Eu vou até fazê-la aqui no chão Pra vocês conseguirem ver Bonitinho o negócio acontecendo Ó Primeiro a gente bota o Frozen Core Depois o Molten Core E clica, 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 clica Até virar a Potion Essence De Dano Instantâneo 3 Só que Ó o da Resistência ao Fogo Isso que eu não sabia Bom Na real Da Dano Instantâneo 3 Porque eu fiz errado É o do Enderman Eu descobri uma poção Sem querer gente Agora sim Dano Instantâneo 3 Agora Entra a graça Na teoria Se eu fizer Tan, tan, tan Dá pra fazer Vamos ver se vai funcionar Dano Instantâneo 5 Porém Infelizmente Para nisso Só que Se vocês verem Aqui no Modpack Tem 1, 2 e 3 Ele não fala do 5 Então Eu descobri uma poção Que não tinha pra fazer Vamos fazer só mais uma vez aqui Só pelo meme Vai Pronto Temos 2 Dano Instantâneo 5 Eu não vou fazer muita munição hoje Porque a farm demora Pra rodar Mas Eu vou fazer algumas vezes Pra vocês verem já Que o bagulho é doido Tá Tendo isso daqui em mãos Por agora Eu não vou poder fazer a poção aqui Vou explicar o porquê Porque esse caldeirão aqui Ele necessita ter fogo Embaixo dele E agora Eu não tenho como preparar A área ali Pra não tocar fogo Porém Vamos fazer aqui agora Só pra testar Vamos usar a área do nosso ritual Ó A gente vai botar uma netherrack aqui Vai botar Fogo aqui E aqui a gente vai botar o caldeirão Tomara que não passe o fogo Pra essas folhas Se passar eu vou ficar muito triste Joga a água aqui Daqui a pouco Essa água vai começar a borbulhar Podem ficar tranquilos Tá Se eu não me engano A receita era Pólvora Bafo de dragão Fungo do nether E três potinhos Tá bom Um Dois Três Um 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 Vamos ver se vai E a lá Tá lá Tá lá Uh Conseguimos três É Então funcionou Tá Vamos fazer mais uma Caraca funcionou Que da hora mano É que gente Eu mexi com esse mod Mas faz um certo tempinho Então vamos lá De novo a poção Ó Vamos esperar a água esquentar Pra não dar problema Mano Que da hora Gente Vocês não estão ligados O nível do bagulho Que eu vou fazer Mano Esse bagulho é da hora Tá Tá Vamos esperar borbulhar Se borbulhar aqui funcionou Subiu o item Então vem aqui pra cá pegar E Tá Vamos ver Temos seis Seis não tá ligado Gente Ó Agora O que a gente faz É fazer isso daqui Pegar essas poções E apertar shift aqui Temos 48 neutral shot De dano instantâneo 5 Agora a gente faz A sem pit magazine Rodeia aqui E com isso A gente vai ter seis Cartuchos De oito balas De dano instantâneo 5 Sim Eu fiz poção do criativo De dano instantâneo 5 E transformei em munição Eu fiz ela Porque é uma pena engraçada Mas Eu posso fazer de absorção Pra eu não levar dano Absorção 5 Manos Gente eu não levo dano pra nada Com absorção 5 Vou fazer depois também De cegueira Circência de fogo Pressa Vida extra Vida extra 5 Ó Ó Temos umas ideias aí Fome Dano instantâneo Vida instantânea Invisibilidade Cansaço Veneno Cansaço Regeneração Lentidão Saturação Mano Deixa eu ver de vida extra Como que faz É com nether star Ó Na moral Antes da gente testar Qualquer outra coisa Vamos fazer de vida instantânea Só pra ver no que dá Ó Pra fazer a vida instantânea É um nebulo surf E uma nether star Bate 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 Deu a vida instantânea 3 Coloca ela Uma nether star Um nebulo surf E tec, 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 tec Deu 10 minutos de vida extra 5 Pega aqui 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 13 minutos Tá bom já Não vou fazer mais que isso Tá Vamos fazer a poção de vida extra Só pra testar Pega uma aguinha aqui Coloca ela aqui Não Pronto Arrumei Tá bom Essa, essa, essa Espera borbulhar um pouquinho Tá 3 poções de vida extra 5 Vamos tomar aqui Só pra ver no que dá E vamos se curar Azul Coração azul Cadê o Alquim, perguntar minha vida pouquinho Alquim Quanto de vida eu tô 184 Meu Deus Ó Alquim Toma Azul Azul claro Toma aí Se eu tomar isso aqui vai dar bom pra mim Vai, vai, toma, toma, toma Tomei Ué, você não tá com o efeito de vida extra 5 aí? Não Alquim, acho que só funciona com quem criou Não funcionou contigo então Ah Vai, toma outra só pra garantir Vai Tá, agora Antes eu tava com fome Ó, toma outro Ah, não deu nada não Ih, Alquim É só comigo que pega então Mas dropa um pouquinho de volta aí Alquim Eu fiz vida extra 5 pra mim Eu tenho 13 minutos Ganhando 20 corações Uma hotbar inteira Meu Deus É muita vida mais Caraca Sim Mas Alquim Isso foi só uma das coisas que eu fiz Digamos que Alquim Pode não, tiro Pode Tá bom Vamos para o alto Mano Eu mandei o Alquim Com um tiro Alquim O que tu achou, mano? Eu achei que é forte, mano Com quanto de vida que eu tava? Uns 50 e poucos? 52 Vamos testar no Night Oi, Night Night Pode te dar um tiro? Deve Quer dizer Mano Levando em conta que você tem a melhor armadura do jogo Se eu fizer Que isso? Que da hora Você tá com o colarzinho, né? Oh, da hora, né? Oi? Deixa eu tirar o colarzinho Spam o dedo Nossa, mano, que da hora Vou parar, vou parar, vou parar O que é isso, João? É uma arma que tira poção Sério? Poção de que? Instant Damage? Nesse caso, eu tô atirando em você Dane instantâneo 5 Meu Deus, que da hora, mano E eu... É, eu posso tirar qualquer efeito E no meu caso aqui Eu tô usando uma poção de vida extra 5 Então eu ganhei 10 corações a mais Nossa, você tá com 184 de vida, mano Da hora demais, né? Infelizmente, o nível 5 é o máximo Porém, existe vários modos de aumentar a vida do Mine Eu quero tentar chegar a 200 Eu quero ver você chegando isso, vai ser muito louco Ou, você tá com defesa boa aí? Eu? Não sei Posso lançar uma espada em tu? Eu matei Mas ela tira uma vida boa É, eu matei alguém Ok, eu desculpa Cadê o meu aqui? Mas enfim, eu queria testar a pistola aqui mágica Pra mostrar que eu fiz as magias do criativo Cara, da hora demais, mano Ah, sabe uma coisa legal? Essa magia do nível 5 Ela não tá nem no J, sabia? No J você consegue achar só também Nível 3 Então eu sei burlar o mod Mas enfim, galera Da hora demais Tô felizão O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã com mais um projeto Colossal do Mundo na J E é isso Falou Fui